Aí galera, é quase que um pau de arara aí Aqui dá a saída de Correntina Cidade tá aqui a 500 metros atrás Não vou abrir, isso aqui faixa contínua, densidade PRF, multa O primo da minha mulher levou uma multa aqui de 1400 pontos Uma ultrapassagem de bobeira dessa ilha Então, densidade Quando você tá no meio da BR afastado Dependendo da visão, você até faz Mas entrando e saindo de cidade Não faça, porque a chance de você ter problema com a polícia é grande Beleza, registro feito aí Os emendinhos chatos aqui Esse tec-tec aí, ó É a chave de roda batendo no macaco que eu deixo no pé Bora Sobe aí, 349 Nas proximidades de Santa Maria da Vitória 17 quilômetros, aliás, de Santa Maria da Vitória 15 quilômetros Vista boa, né? Só tem um trechinho ruim lá na saída de Correntina Vista boa A gente tá 15 de Santa Maria da Vitória E 105 de... De Bom Jesus A finalização é tudo Tá vendo aí? Tá vendo aí? Deve estar pra cá, ó É pra ali, é É pra ali não É só um buraco que é esse aí Será um cruzamento Está transformado num balão aí Não 16 quilômetros pela Brasil 340 e nove Então é esquisito, né? Por isso que é bom andar suave Andar numa velocidade confortável, né? Porque eles esperam que vai acabar ali Daqui a gente Mas deu certo Entrando lá na cidade A gente faz mais um registro aí, galera